Uma catraca, nunca pedi uma carona num busão Cê acha mesmo que eu nunca tive que fazer esse corre? Não passei fome só porque eu sou gordão Também tive que passar minha necessidade Também tive que passar pela minha fuscação É só você olhar aqui pro pulso do prado Ele foi cortado, hoje eu não tenho mais depressão Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral E vai de três, três, dois, três Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o gema E aí pessoal, beleza? Rima Slogada aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações E do nada você fala Eu quero um barril de curto pavio Você é um barril de curto vazio E eu tenho as cartas Eu só fago e o incêndio Parte de onde eu quero que ele parta Você tá entendendo, tio? Eu tô no jogo Então aumenta seu pavio Que hoje eu vim pra tacar fogo É errado, barril é ele Eu faço rime Na frente desse barril tem um caminho de gasolina Então você não acompanha o BPM Hoje eu risquei meu isqueiro e ainda joguei querosene Você tá ligado que eu não faço por folhinha Até a linha de gasolina Mas essa linha é minha Fiz pra você chegar e ver que o fogo tá nas minhas linhas A nossa linha é aliado Prado, logo você admitindo que é decorado Você não faz por folhinha, eu também Mas não é crime Cada pedaço da folha vai pro jogador do time Faz pra você Sem vontade Você tá todo errado Nem que ia ser muito fácil Eu não te vejo como adversário Tô te vendo aqui como o primeiro passo Pra eu passar pra minha próxima chave Pra eu passar pra minha próxima luta Nem que pra isso eu creio sua clave Teve minhas costas então peça desculpa Tá entendendo como é que funciona Tá ligado que agora tá osso E depois de eu virar essa batalha Eu faço questão de virar teu pescoço Bem, esperava rima nova Mas já que cê se fez de repente Hoje eu vou te afogar nessa cova Ou melhor te enterrar Pra você perceber quanto eu existo Tô na resposta, não atiro nas costas Porque eu nunca fui de um anjo de santo Cristo Quando eu vou acabar com a sua vida Então, causa um estrago Só mais um trago que a carima lida Mano, na moral Cê não sabe o quanto a caminhada foi sofrida Nós perpetua igual a sua A minha caminhada ainda não é lida Cê tá certo, cê tá certo Numa fita não vai atirar nas costas mesmo não Até porque eu não posso me perder Eu não vou dar esse erro pra um vacilão Não tem como atirar nas minhas costas Te tacou uma arma, cê já tá no chão Só viro as costas pra ir pra minha casa Eu só vou pra minha casa se eu acabar a missão Se você acabar a missão Mas pra isso tá no compromisso Cê vai entregar a arma na minha mão Mas você nunca foi verdadeiro Assim não representa os fistaleiros Cabra da peste, só quer faroeste Só ganha a batalha que atira primeiro Váris em pedaço Vários fizeram isso e te atravessei Não tem peito de aço Quem fez isso? Tô querendo saber Manda ele resolver comigo Tá aí falando Mas você já tá desandando E agora você corre o perigo Eu sou do Jardim Perigo Tá falando que vários matou Tá ligado meu parceiro Que agora é comum Juta essa lista aí dos vários que matou Faz ela na minha lista Tenta que eu vou caçar eles um por um Direto da zona norte Você me desafiou e tomou um corte Você enviou uma carta E o destino é a morte Então pode vir no sapatinho Você que escolheu ir contra mim Então suave Faça o verso na essência Se assumir o seu destino Arde com a consequência Se é só isso tá da hora Meus problemas eu resolvo Esse é menos um e vai agora Porque cê é fraca É zoado e cê é fudido Não rimou foi nada Só contou com seus amigos Com todo respeito Não foi só panela Cês todos falaram isso E vão responder por ela Agora vai segurando Que quem tá é nóis Você é pau no cu Não tem rima Só tem voz E você é um momento Eu só tenho voz E você é só palavra ao vento E vai de freestyle Que evapora Que erra tanto beat Que o BPM chora Chora de emoção Puta que pariu Porque o Ale no rima Igual o Magrão Porque eu bato o verso no show Quando a bola bate na trave Às vezes ela entra no gol Cê fala que eu massageio o ego Isso é mó parada Eu tô massageando MC Isso aqui na base da porrada Cê é um moroca Se for pra nós fazer na mão Abre a roupa Da que nós troca essas ideias lá fora Porque aqui dentro Pra mim cê não rima Cê não cria na hora Cê bateu na trave Não foi gol Foi bola fora Aí tudo bem Então tá perfeito Vamos fazer na mão Depois da batalha Que tu apanha do mesmo jeito Aí Feça o salafrário Toma ponte Faz assim Cara de otário Não É a cara do mano Que tá vendo você se esforçar Pra falar que me bate aqui Que vai tentar me bater lá Nem lá como último homem Nem aqui como MC Aqui sem microfone Lá sem saber nem reagir Não Então eu vou pra São Real Só que você não vai pro céu Na verdade tu tá triste Porque não te levaram pra São Real Só levaram ali Viz que o Neo E tu Mas na verdade Tu é uma merda na moral Então acho teu lugar Nem na batalha Imagina Ae Ainda não fui lá Mas se o convite chegar Com certeza eu vou lá E represento Você mora por lá Tiveram que chamar alguém daqui Pra poder ter um MC Lá com argumento Então fica seu filão parceiro Por enquanto eu tô chegando na levada E se eles chamar Eles vão querer rima boa improvisada Eu tô presente A passagem é paga Falando que cê tá de moto Mas a vida é louca É um jogo Cusão não confundi ela com a loto Você faz seus votos Eu já tenho um número Aqui já tô marcado Azarado Tá jogando baga louca Eu manter o foco Faço o que eu posso No bagulho Cê tá ciente Que não é veio pra matar Não tem como você Vinto mutuar A Samara tá gritando Por ajuda Você vai lá ajudar Então pega só o seu voto Mas caprichar faz um voto Num capricho Na verdade que se foda Só voto na loto Eu tô contra o sistema Só jogo o jogo do bicho Você é uma espécie Fael Abraça esse papo Cê sabe que eu posso Te mandar pro inferno Ou pro céu Será que eu vou aqui Você é o anel Que é o melhor do Brasil Cê nem é o quinto Melhor do seu grupo Irmão Pega pra potência Vá pra puta que pariu Tá ligado meu mano Mas eu sei que te titularam Eu sei que com esses versos Essa palação Eles não compactuaram Mas sendo que uma coisa Cê compactuou Que cê foi pro nacional Uma pena que todas as chaves Foram forçadas no estadual Tô no piquinzinho Do puterri Vou matar o Fael Vai deitar e vai vir Eu já fui pro nacional Quando cê foi lá Falou com você Segunda-feira eu ganhei A aldeia com o Johnny O mundo que tá é na mesma situação E seu namorado sai desse poço A questão da improvisação Não é você se aposentado É compensar pro seu esforço É que nós não tamos aposentados A verdade é essa E aqui eu contemplo Você nunca ouviu aquele ditado O vacilão O malandro não para Ele dá um tempo Por isso que cê não tá nem entendendo Cê quer gastar os criadas antigas Por isso que eu tô te batendo Não quero gastar Eu quero te matar Porque do que eu rimo Tu não rimo décimo Só toma cuidado Pra deixar pro último minuto O jogo é sem acréscimo E se você não entendeu Que hoje eu vou recolher o meu tesouro Ô seu cuzão Isso é prorrogação Só que tu tá fudido Que esse é o gol de ouro O jogo não deu acréscimo Por isso meu esforço Vai vencendo o seu talento Já que esse jogo aqui Não vai ser acréscimo Eu vou te matar Os 45 do segundo tempo Tá ligado mano? Aqui deixa eu falar um bagulho Pra sucer o animal Aqui nesse campo Eu tô tipo firmino No final do mundial Só que você é comum Eu vi a sua derrota Você chacota Eu dei um zoom Eu me aplico Porque eu sou zico É 3 a 0 Igual em 81 É 3 a 0 Igual em 81 Por isso que eu falo agora Que você causou um zoom zoom Você é tipo zico em 81 Deixa de ser irracional Então eu tô tipo 77 Quando conhece o animal Eu conheço realmente o animal Que se chama Edmundo E também conheço outro animal Vulgo Fael O pior do mundo É a chula Porque eu vi que a ideia é errada Você acha que sucesso É a linha de chegada Da onde eu venho mano Sucesso é a minha caminhada Tô fazendo isso E o bagulho falha O meu legado vai ser eternizado Foi no freestyle Que eu soltei em cada batalha Onde eu fiz eles curtir O bagulho é louco Mó vibe Fique um baile Mas não tô na missão errada Eu sei que você brotou lá Na minha quebrada E amassou com os caras Eu falei pra você Que o bagulho é de quebrada Dessa mesma forma mano Eu vim buscar cê dentro de casa Amassar com os caras Mas o cara que eu quero amassar É esse que fala merda Já que cê falou que o sucesso é a caminhada Camarada Cuidado pra ninguém vim quebrar suas pernas Então tá ligado que agora mano A gente tá pulando qualquer barreira Cê falou que de mim Você esperava muito mais Sou eficaz Se bati nem tô usando caneleira Porque nós é jogador de varda Cê veio me buscar em casa Só que eu não acredito Eu sou o pastor Que tá te exorcizando Quem falou que eu tô aceitando Esses hóspedes malditos Se você não aceita Se expulsa Como remédio Mas leia bula A vida é louca mano E muito curta Se acelera Eu te busquei na curva Se acha que é bom Mas minhas ideias Veio pra diferenciar Isso tudo Cê falou que Pra mim é besteira Em plena quarta-feira Então quebra minhas pernas Eu caminho Plantando bananeira O que é essa vibe é foda Agora incomoda Fala Johnny MC Veio de mochila Carregando o peso De ser o cara mais feio Dessa roda Tô fazendo um verso agora Porque você vai passar um vexame No seu cabelo Tem wave que é onda Só que eu vou tirar Um mate tsunami Mano Johnny MC Agora na minha frente Você vai ter que se apequenar Seu verso não é de verdade Eu tenho rima brava agora Tenho muita coisa pra te mostrar Pra te mostrar Pra exemplificar Pra mostrar que você é um exemplo Do que não se deve ser feito Agora a mulher que namorava Te mostrar que seu caminho Fica estreito O cara falou que O Johnny não é bonito Tranquilo Isso aí porra Geral já compreendeu Mas graças a Deus Eu consegui achar Um sorriso mais feio Que o meu Olha só Que coisa escrota Parecia até casa de favela Que porra é essa Uma casa atrás da outra Uma casa em cima da outra Se eu descer todo trepado Parece que tá fazendo sexo Eu tenho seu cabelo muito feio Na moral meu mano Posso a cara melhorar Nem com anexo Amém Eu achava que já tinha acabado Mas tá tranquilo Pra rimar com você Não preciso Gasta todos meus versos Improvisados Precisa sim Johnny Você sabe disso Porque é o choice Pesadão no proceder Você falou que meu dente Tá fazendo sexo Deve tá fazendo mano Muito mais sexo Sutil do que você Amém Porque a rima é pesada É bela Eu posso ser feio Mas vou sempre Trazer autoestima Pra minha favela Ai de graça Meu mano Você tá ligado Que Johnny MC é o trend Eu sou casado Olha pra cara do choice Não tá comendo ninguém Ai meu parceiro Agora eu te falo O papo que é de verdade Porque menorzinho Lá em São Gonçalo Já teve várias rivalidades Agora eu te falo O bagulho que é louco Moleque Porque essa é minha alegria Você tá casado Ela é linda Até feio Me fala Johnny Qual foi a simpatia O cara falou que eu sou feio E ela é bonita Ele também perguntou Qual foi a simpatia Simpatia porra nenhuma Você não tá ligado Isso é desenrolado de cria O cara falou que eu sou feio E ela é bonita Sabe O tempo ainda nem chegou Meu mano Sou só caminho O meu não chegou O seu chegou Mas passou rapidinho Eu confesso Eu vou fazendo bagulho Porque é real E isso eu confesso Agora meu mano Porque meu bagulho Tô sempre somando Nesse movimento Ele foi Fultou rapidinho Só que ele nunca volta Igualzinho seu talento Fala ligado Se meu mano Se liga pra mim Você é um vacilão Esqueceu os cria Agora caiu Ei Johnny Faz um react do meu som Ele foi lá e reagiu A mais brava O moleque ficou sem reação Corre na mão Ele não entendeu nada Porque eu não consegui analisar Uma boa métrica Uma boa levada Para de graça Você sabe que eu sou de SG E esse é meu set Fiquei sem reação Falei sério Que é isso que o Joe Se chama de rap Mano Você não evoluiu Subiu Subiu Mas caiu Tá falando a mesma coisa De novo mano Agora falando a mesma coisa Vários meses Esse rap fraco Que te ganhou sete vezes Aí vai Na moral Ele me ganhou sete vezes Olha que legal Eu ganhei oito Se eu tento empatar Ou você vai ficar muito mal Eu ganhei sete vezes E aí Isso já tem quantos anos Hoje mesmo Eu ganhei sete Eu ganhei oito Se não ganhar Você vai passar mal Só que valeu por dez A final do estado Aê Então vou vir nadando Graçada O alheio de freestyle Te enche de porrada Você quer nadar? Eu não amarelo A tua derrota Eu parcelo E o meu cartão É Cielo Meus vestes é tudo à vista Agora fica tranquilão Porque você vai ver Eu vou estar à vista Vai embora e volta Eu tô na pista Pra mim você não é nada Bota seu nome outra vez Que nós chega e risca Aê Você tá ligado Agora você vai ver Qual o verso improvisado Você falou que tava rimando O seu brilho no olho voltando Eu tô vendo amigo Mas batalhou comigo Correu perigo Eu te amasso parceiro E não é domingo Não jogar no bingo Tô vendo agora Seu brilho sumindo Porque eu sei que a arte salva E quando a rima é boa Tem salva de palma Apagar meu brilho Que eu tô na palma Apaga o brilho do corpo E todo o brilho da alma Mas eu não ligo pra esses gritos Você é fraco E é só isso Meu parceiro Você tá frito Quando eu for Eu viro lenda Vai ser uma salva de tiro E você quer salva de palma Fica tranquilão Que quando acaba É isso que eles fazem Pra quem não rima Por enquanto eu chego junto E mantenho o clima Quem manda verso bom Eles gritam e põem mão pra cima Vai pra casa Vê seu desenho animado É Dora Não é aventureira Aliado Você fala muito dos outros Aponta o teu dedo E não olha pro próprio rabo Você tem que pedir de sonhar Só que você hoje vai perder Na verdade você é Icaro Eu dei asas do seu sonho Sabia que o sol ia derreter Agora você sabe que eu vou te matar Enquanto você quer impedir o meu sonho Eu tô fazendo o aponte pro seu você alcançar Ah depende Mas você não ia me matar Até o verso anterior Me causando a tua dor Não tô entendendo o que você quer meu mano Você é contraditório É o aluno ou é o professor Eu era Icaro Aprendi com o sol Por isso que hoje em dia Me sinto forte Eu não caio mais pro sol Meu parceiro Pois hoje em dia Abandono as asas e faço a porte Eu sou o aluno ou o professor Causa o suador Sua efeito surpresa Pois eu tenho a moral de ensinar Mas não tenho vergonha De sentar na mesa Você sabe muito bem Se você viu a minha Não adianta cê falar Se você não viu a do Prado Cê fica nessa daí Fala que agora eu faço frio Só que você que tá atrasado Eu convivi com a miséria assim Só que eu sou moleque bom Criado num jardim perigo Gente já chorou comigo Gente já sonhou comigo Se um dia eu perder tudo Eu ainda tenho meus amigos A parada é meu amigo Rimando eu sou fichalheiro Com tudo da sociedade atual Que a gente tá vivendo Eles tão remetendo Essa porra a dinheiro Mas eu vou te brincando A parada é meu amigo Pois mano aqui eu sou fichalheiro Com tudo naquilo que eu vivo Dentro da realidade Que eu tô vivendo Não é dinheiro É sentimento verdadeiro Eu não tô falando nada disso O foco nunca foi a grana O foco era sair da minha cama Era girar o mundo Eu sempre caguei pra porra de fama Nunca liguei pra nada dessa parada Se chegou no meu corre É porque foi a consequência De todas as ruas que eu passei Antes que eu chorei E se você tá reclamando É porque não tem a respeito Eu não tô reclamando Presta atenção naquilo que eu faço Hoje eu trago minha proposta O seu foco era rodar o mundo O meu foco era tirar o peso do mundo Das minhas costas E quando eu rio Tio, você não entende Por isso eu vou chegar na sessão Eu vou fazendo a minha improvisação Eu já fugi até do calabouço O chaveirinho do Orocha Eu te coloco no meu pulso Ooooooo Ooooooo O caralho O chaveirinho do Orocha Se eu te mato Você quer falar o que? Se é o chaveirinho do Thiago? Ooooooo Brincadeira, meu mano Eu te mato em plena quarta-feira Ah, foda-se Eu faço minha parte Pelo menos eu não ganho Minha vida só em react Ae Eu tô na rua Você tá ligado Se a verdade não é crua Eu gravo react Que que tem? Se tu soubesse quanto eu ganho Você tava gravando também Ooooooo 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 Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral E vai de 3, 2, 2, 3 Fico triste de você cortar seu pulso Mas hoje eu não sou expulso Minha luta é contra o sistema E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar o Gema Ooooooo Ooooooo Ooooo 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 Você não entende Você não se surpreende Aprende meu mano Você é um aprendiz Você é um infeliz Dos cacos que eu cortava meu pulso Cada vidro Foi neles que eu me refiz Você tá certo pai Eu tô ligado que é assim Todo favelado é focado em sobreviver Eu faço todos favelado Consegui entender o que que eu tô falando Mas faço os boy também entender Você tá ligado Você tá certo Você cortou o braço Eu respeito e eu não julgo você Eu ruí as algema e enfisar Até os cara que não viu a gema Tem que dar o próprio braço a torcer Ooooo 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 Você fez eles dar o braço a torcer Eles foram obrigados a lutar Porque quando eles acharam que eu ia morrer Eu mostrei que o favelado aprendeu o Krav Maga Ooooo 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 Ooooo